O homem vem aí O homem vem aí Tá na hora de mudar Tem o filho salgado Do Brasil em direita O homem vem aí Tá na hora de mudar Tem o filho salgado Do Brasil em direita Vai ser uma barbara Na hora do vai não vai O homem da caroa Balança mas não cai Vai ser uma barbara Na hora do vai não vai O homem da caroa Balança mas não cai O homem vem aí Tá na hora de mudar Tem o filho salgado Do Brasil em direita O homem vem aí Tá na hora de mudar Tem o filho salgado Do Brasil em direita D���inho Do Brasil em direita O homem vem aí Tá na hora de mudar vector Vamos ver Obrigado.